Olá internet, tô aqui com essa dupla, querendo me tombar, querendo me tombar, ele sempre quer roubar o emprego de alguém, gente, a pessoa não se contém, fica aí. Essa dupla maravilhosa, que aqui já chega brigando, entendeu? Maravilhosa foi eu, você também. Apresentar, deixa eu falar. Felipe, eu achei que você tá meio discreto aqui, ó, do lado da Mareu, né? Até é o que maravilha, ficar discreto do lado da Maria Eugênia, é brincadeira, né? Tá maravilhosa, Ricardo, que é uma coisa que bate em volta. Ela veio parecendo um muffin, você vê ela tá embrulhada num negócio de trufa. Muffin não tem vestidinho, só cupcake. Então vamos pro desafio, que eu quero saber o quanto vocês se conhecem e são amigos. Eu vou fazer algumas perguntas, obrigada gente, continua. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês tem que acertar o preferido um do outro, entendeu? Então, qual é a comida preferida do Tito? Tito, você escreve a sua resposta e a Mareu chuta, tempo. 3, 2, 1, virou. Eu preciso olhar, né? Frango e batata doce, salada em geral, quase, né? Tentou ir no fitness. Batata doce, você acha que ele ia falar? Mas é a verdade. Agora, qual é a rede social... Para que bater isso, desculpa. Qual é a rede social preferida da Mareu? Tô chocada com a resposta dela. Virem, virem. 3, 2, 1... Só pra eu não aceitar. Vamos lá, virou. Nenhuma, não gosto. Mentirosa. Duvido. Vido. Que ela vive implorando likes no meu Instagram, porque eu sou referência... SDV. Eu só peço pra você seguir de volta. Solta com o meu amigo, me marca, você vai meter... Me nota. Me segue de volta, você tem um milhão de seguidores. Qual é a maior fobia, medo do Tito? Vou te voar. Não cola do amigo. Vou fingir que a gente é amigo. Pode virar. Solidão, meu Deus. É por anaquinofobia, meu Deus. Qual é o emoji preferido da Mareu? O que é isso? Ah, é o... Emoji. Emoji? Ah, ok. I'm sorry. Qual é o nome daquela? Desenha, é o emoji predileto, cara. Não tem desenhar. É uma pessoa que esteja apta a estar aqui mesmo, gente. Eles são muito amigos, viu, gente? Eles são bastante amigos. O emoji, desenho seu emoji predileto. A Mareu tá colando, assim, do colega que tá aqui do lado. Eu preciso desenhar mesmo? O emoji. Pronto. Vamos lá, virou. Chorinho e o diabinho. Ai, que bonitinho. Agora a última, pra fechar. Vamos ver se acerta o nome. Um chave de ouro. Qual é o exercício físico preferido do Tito? É, é isso mesmo. Foi? Tá. As luminais. Corrida. Pra você ver como eu conheço muito bem, eu quero provar que eu conheço. Gente, eu queria falar. Essa amizade é o quê? É pura zoeira, entendeu? É a mais zoeira. Que nóis, é zoeiro mesmo, olha só. Ele tá suando demais, olha aí, que maravilha. Ele tá suando, eu acho melhor o Tito ir, porque senão vai ficar puxado. Valeu, gente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto